Ô gente, agora não tem mais nada pra fazer, porque já passou todos os níveis Aí, que que foi, cara? Você pode usar essas bolas pra... Pra ficar brincando enquanto a gente reforma um novo nível Ah, tá bom, o que que essas bolas fazem? Meu Deus, olha isso! Ai, eu nem que que foi lá Mas, pera aí Vocês não podem perder ela e cair nesses brinquedos com ela Senão ela é destruída É o nosso novo... A nova tecnologia da empresa Somos únicos Tá bom Ô gente, então toma cuidado pra não cair em nenhum jogo ou com brinquedo não Porque senão a gente... Tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não O brinquedo ficou explodido Gente, o que que eu vou falar pro cara agora? O que que a gente vai falar pro cara agora? Fala você Gente, o que que passa? O que que a gente vai falar pro cara agora? O que vai ser destruído o brinquedo? Não fui eu Você que me segurou aí Aí eu fiquei do nada levantando lá E você ficou me girando Aí eu caí lá Vai culpa sua Ah, a gente rouba Ah, a gente rouba Quê? Não pode roubar Eu vou compensar tudo Ah, não tem problema nenhum Ah Tá, mas peraí A gente é amigo do cara Será que a gente pode pegar um lá e emprestado depois dar pra ele de volta? Não, a gente vai roubar Não, eu achei que a gente vai roubar Não Pega ela Pega ela emprestado Eu vou roubar Não, é emprestado Tá bom E só por causa que Não E só por causa que você destruiu o meu Eu vou ficar com a sua agora Quero destruir o seu nada Mentira Inverdade Inverdade É uma verdade Nossa, você pegou um novo Chegou uma nova? A nova tá aí? Cadê a nova? Não foi Pera, ó Gente, eu tenho uma dúvida Sem se pegar as bolas e ir lá naqueles brinquedos O que acontece? Tem que ir lá naquele prédio Hotel lá Então Vamos levar pra cá essas bolas Vamos roubar tudo Que roubar o quê? A gente vai comprar Tem a loja lá Que o cara disse que vai vender essas bolas Eu vou roubar Ai Você não é bandido Vou roubar dos brinquedos Vou roubar dos brinquedos Pera, tô mandando uma mensagem aqui no Zap 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 Então sim Ela sabia Ah tá, ele tá mandando uma coisa aqui pra mim Quem quer jogar, amor? Ah, ele tá me convidando pra jogar um jogo lá É o Henrique que tava falando Ah tá Nosso amigo, né? Aham Ô Ô Jorritz Fala Já pegou a bola? Não consegui Tá muito difícil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quem tá ganhando? Explodiu A outra bola Agora é sua Agora é sua Agora é sua O que? Você acabou de enxer Ele disse que eu me enxer Outra bola E tava vendo mensagens no Zap Zap Aham Que isso? Meu Deus O que que eles vão fazer, Jorritz? Eu vou roubar Vou roubar Pega a bola, vai Tenta Tenta pegar a bola Vou roubar Rouba, rouba Só rouba Não 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 Uma vez você disse que Ontem Ontem lá Você falou Que se você pudesse pegar Essas bolsas Aí Você pegaria Muito fácil Estão trabalhando Toda hora É verdade Morreu Você morreu Como você sabe Tá Agora pega Outra lá pra mim Eu vou roubar Pegar Pegar o que? Eu vou roubar Só a mãe te dou coisa boa Não é? O que? Só a mãe te dou coisa boa Não pode roubar Minha mãe não me ensinou nada Nunca tive mãe Mas fica um zon Relaxa Hoje é dia da mentira Sério? Ah é Hoje é dia da mentira Hoje é dia da mentira Foi hoje agora Pouco tempo atrás A gente veio aqui de novo Se esqueceu? Ah é Eu tava só mentindo Codindo a mentira Mentira Eu nem percebi nisso Vai gente Vem 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 Conseguimos Agora eu fiz uma testa toda Se a gente sentar E ir naquele prédio O que acontece? Vamos tentar ir no prédio Vamos tentar ir no prédio Vamos tentar ir no prédio Calma 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 Vai dar certo Eu consegui Eu consegui Eu consegui Os caras tem arma Os caras tem arma Os biquinhos tem arma Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tô dentro da casa dele Eu tô dentro da casa Eu tô dentro da casa Eu vou e aí agora Vou ficar atrás de você Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso A gente consegue Estou me tirando Os bichos estão mal Os bichos estão me atirando Corre Vai Corre Corre Socorre Socorre Eu não acredito que eu entrei Dentro do brinquedo Me destruíram Pega a bola Me destruíram Me destruíram Me destruíram Culpa deles Me destruíram Meu Deus Agora Eu vou matar Esse bichinho Safado Eu tô destruindo todas as bolas Eu vou pegar Toma Eu vou pegar uma pra mim Você roube a tua Mas eu disse A minha mochila já tá com defeito Eu não consigo falar Ai Eu não consigo falar com ela Pega pra mim Tá bom Fica aí com essa Eu vou pegar É Mas agora Tá sendo fácil agora Tá sendo fácil agora Ô John Ritz Fala Que tal gente Que tal a gente Ficar brincando com esses tomatão Aqui ó É verdade Vamos com esses tomatões Vai A bola Chegou aí Tá difícil Ô John Ritz Eu vou fazer um teste aqui Eu vou ver se eu consigo Chegar um tomate Se você perder a bola Eu não vou pegar outra Pra você Perdi a bola Não vou pegar outra Vai pegar Vai pegar Safado Ah Tá bom Vai ser mais difícil Valeu Eu tô tentando pegar a minha Que você tem que morrer Tem Tem que morrer não Tem que perder a sua bola Tem Você Eu sou Você arrebatada Olha o que você perde É a sétima Tá bom Sétima Aham O que Ah você é muito desestrado Papo de informação Eu tava mentindo É primeiro de abril Não é sete É quarenta e nove Mentira Eu cantei Eu cantei É sete Agora Peguei outra Essa é minha Tá Eu vou ficar aqui parado Primeiro de abril Eu já sabia que eu ia ficar parado Primeiro de abril Você pensou que ia ficar parado? Não Ai Só que é muito legal Você ficar com os brinquedos Oh Uau O Caio tá vindo aqui E vai ver eu roubando essa bola Eu posso Hoje eu posso Puxar e ficar te puxando Hoje eu vou te puxar Não Consegui Consegui Não Eu perdi a bola Também É culpa sua É culpa sua Tem culpa em mim Pra começar Ah 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 Morri Toma Morri não Eu tenho certeza Eu tenho certeza Sortei Diferente Toma Primeiro de abril Eu já sabia há muito tempo Que eu tinha que iria para renascer É verdade É porque você se roubou Para saber que tu morreu Que você já morreu E eu vou ter uma tarefa De falar Não é inteira Ah Eu não consigo pegar a bola Eu não consigo pegar a bola Agora eu me descer Ai Ah Por que eu tinha que perder Nossa irmã lá Não sei Que beijão Jovem Hoje eu vou te perder Tá ligado com nenhuma bola Eu vou te perder Eu vou te Perdi nenhuma Eu perdi por causa de você Ah Eu vou te dar e pá Vou te dar e pá Volta aqui seu trapado Matei Matou nada Ô gente Se você não viu Ali tem uma bola Meu Deus Eu tô dando uma esteira Gente Pau Sai da esteira Se você não viu Jovem Tem uma bola No chão Uma bola Uma bola Uma bola Uma bola É uma bola Eu matei a bola Eu matei a bola Morreu 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 Jorritz Ô Jorritz Ô Jorritz O que? Pera Eu acho Eu gosto Que eu falo Alguma coisa Ah Você Eu vi Vocês Tão perdendo Todas as nossas bolas Eu achei que vocês fosse aqui Jor Eu queria expulsar vocês Mas eu não posso Eu acho que é melhor A gente ir pra casa A gente vai arranjar Muitos problemas aqui Melhor a gente ir Não Pera aí Deixa só eu fazer uma coisa Aí o cara falando Tá Já consegui Gostar Todas as bolas Vai Leva Duas pra casa Melhor a gente ir embora Mas pelo menos A gente vai levar Três bolas Pra gente Pera Mas como que a gente vai Falar pro Valentino Que Que Porque o Valentino Ele disse Que já tá indo De viagem Pra cá É verdade Então O que a gente faz Ai 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 Mortal Eu sou imortal Meu Deus Eu sou imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Batei Tenta matar esse aí, gente. Tio, eu acho que eu já tô muito cansado. Melhor que eu já era, gente. Eu tô cansado. Tá bom. Vamos pro hotel.